Não mantenhas dignidade, não mantenhas de amizade, não vai para vós tudo. Para aqueles que pela primeira vez não vêm no vídeo, o meu nome é Demar. Sou uma que boa nota, a gente está na gravar vídeo na rua e está um bocadinho frio, então, na espera de comer, aquilo é que me incomoda a vós também. De vez em quando eu vou poder ouvir barulho de carro, se o meu nome está na rua, carro pode dar de passe aí e pode fazer um bocadinho de barulho. Pronto, o que é que eu não vou apapiar hoje, eu não vou apapiar de luta entre imperialistas na Guiné-Bissau. Porque nós estamos com uma nova etapa na Guiné-Bissau, de uma luta, uma concorrência para a influência na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau. Nesse caso, não vai para que é vós de concorrência entre Rússia e França na Guiné-Bissau. Somos que vou ouvir, e que é segredo para nenhum sonho de vós, nos casos, uma Rússia só com um balão, a vós, e um menino bonito de França na costa ocidental. Um dos meninos bonitos, né? Até se não pude falar, até principal, para ver o que é, porque ele está na desempenho de funções de presidente em exercício de Sedeau. Então, aquela aí é uma função que está permitida até um certo ponto, né? E usa uma certa influência para conseguir alguns resultados a favor de França. E não só de França, mas de outros países. Então, nesse momento, não se vê muito bem qual que nível de amizade entre uma Rússia só com um balão com o presidente francês. Mas não se vê também como a Rússia, com um baixo abraço. Rússia punha-se muito bem qual que planos de França para todo o continente africano e para a Guiné-Bissau também. E França se vê qual que plano de Rússia e vice-versa. Então, eles estão na cegueira de busca, de conquista, de influência. Por exemplo, Rússia está na tenta conquistar influência no continente africano. E França está na tenta aumentar a influência que ele tem. Mas até ali, nesse momento, não pude falar como a Rússia está na Aleba melhor. Porque se a França perde Mali, se a França perde a República Centro-Africana, e se a França perde a República Centro-Africana e a França está na luta com outro na Guiné-Bissau. O que é que mandam falar isso? Boa nota, sou muito bem. É dia, se parece uma informação, notícia de como a Rússia perdoou a Guiné-Bissau. Nos casos, dívidas com embaixadas, embaixadas de Guiné-Bissau na Moscova, de manga de anos, de milhões de dólares. E Rússia perdoou eles. Mas a nossa turno não se vê como a Rússia, como a França, não são deles e que a Madre Teresa. Ninguém que está por perdoar uma dívida, só assim se encontrar e que tem que investir, e que tem planos que seguem por detrás, para entrar um bocadinho, um bocadinho, para implementar planos, projetos em relação à Boa. Então, é tudo, eu penso, é mais um plano de Rússia para poder subir, se ela conseguir ganhar alguma simpatia das autoridades de Guiné-Bissau. E esse é o início, a Rússia subir tudo o que se socou com, no caso, Emmanuel Macron, está pronta. E como é que a Sibyla? É Sibyla. Mas eles investem também, é que investem tipo, panharraiba, deixa a Guiné-Bissau na Moscova. Não, eles investem também para conquistar de uma maneira que é fácil em outros países. Então, esse perdão de dívida que fazia a Guiné-Bissau, esse é só a primeira etapa, esse é só o início de todo o processo. Depois, com os próximos tempos, e por ir para si, no mais, um outro tipo de notícia, se, claro, se, claro, se bem que desiste. Porque às vezes também é por ir tenta, porque essa questão não fazia sim, é se ele tenta. Mas, se a Baira tem um certo ponto, é perceber como realmente França, que não deixe-lhes bem fascinada, e que fazia sentido para eu continuar insistindo, é por ir desistir. Mas até ele ainda é que tem a intenção de desistir, é tem a intenção de lutar com a França para o juiz, que não leva o melhor na Guiné-Bissau. E para a parte de França, se não é que eu posso ver, se socou visita à França semana passada, e França, no momento de visita de Emmanuel Macron, se vou lembrar, é permitido em Guiné-Bissau 5 milhões de dólares para apoio orçamental, que, em princípio, é daíá, é daíá que o apoio de 5 milhões, e depois é na construção do centro de língua francês, e depois também passa informação e dias, notícias de como a França cumpre o antigo cimeiro, que é que não vai fazer lá, não vai ser vindo até hoje. Bom, tem manga de rumores, de manga de coisas que não apropriaram, que é que não vai fazer lá, mas se encontrar não vai fazer lá, não vai ser vindo lá, não vai perder tempo para não poder se vir. E sobre Marinha também, gente, na papel de Comar, militares franceses na T-Síria, na Pudu, na Marinha. Se que ele é verdade, também não vai ser vindo mais. Custa na Guiné-Bissau, ora aqui, papeado para um, dois, três, gente, mesmo que, que coisa lá, a boca me se acredita nele, eu tenho que acabar para acreditar, porque manga de biasa, ele tem que acabar para ser verdade. E lá, o que significa de Comar? Não, na Bimba, olha, daqui a pouco tempo, militares franceses lá, não. Eu podia ter nem intenção, eu podia me ser fácil, mas seguindo, desculpe, 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 crítica. Às vezes, eu também acabo para desistir de ser planos. E assim sempre que está a acontecer. Então, essa luta que está a acontecer hoje na Guiné-Bissau, mais ou menos, é uma luta de potências imperialistas, que mesmo que continua sempre, continua a explorar a África. Porque a nossa, nós sabemos, não é bem, segundo em outro, esse não são cada gosto de africanos, cada quinta é bem só para poder explorar no máximo aquilo que pude, vai se caminhar. Tanto russos, como franceses, não são deles, e que é com eles e Madre Teresa, nem que é como estamos a urinão de amor para nós, não. Tudo isso sem interesse, cada quinta é bem só, para poder tirar, dividendo, né, no máximo que pude. Acabou. os russos não sabem como eles já têm interesse com reias de Varela, franceses têm interesse com o assunto de petróleo e têm interesse de implementar francês na República de Guiné-de-Sopa e também se encosta em Portugal e outro terceiro país que por bem entra, que não tenho de esquecer delas vezes, e por cheiro também Portugal que é um país que colonizaram, mas um país de tão fraco que cedo há os nindos países em que ele, Portugal não tem um sentimento de como acaba mesmo, tipo, entrega Guiné-Bissau mesmo, entrega quem mexe bem e faz aquilo, quem mexe, faz aquilo esse problema, eles acabam muito interessados com coisas de Guiné-Bissau, porque é um país pobre, um nindos que se desenvolve, um nindos pronto, de difícil de difícil de difícil comunicação, ok e um nindos de difícil convivência e um nindos que não tem nada para ser país, então pronto, depois também um país que e pobre, tão pobre que não tem nada para Portugal então Portugal, eles de tanto pobre também que cedo são outros países simplesmente acaba de esquecer de Guiné-Bissau então outros países na BIM, na Rússia que elas querem se desistir que na França é na BIM, elas continuam a lutar e não pera que tempo não vai ter que ouvir que não quer que nada bom, pelo menos até ele parece que a França ainda está melhor já que o Marossi Sokoembalo está mais para lado de franceses do que para russos ele mais tem interesse no largo de França porque tem esse amigo que que menino bonito de França e França está jogando bem em namorar então pronto e é isso que Nópolis espera nos próximos tempos e como ainda tem uma luta feirinha entre Rússia e França para Júbi e em que mais não tem essa influência nas autoridades irmãos nós estamos juntos um forte abraço vou partilhar o vídeo com amigos e com vou conhecidos nós estamos juntos e Obrigado.